Eu te esperei o ano inteiro que se passou Mas você não veio, só a tristeza aqui ficou Choro, choro o ano inteiro, pelo amor primeiro, não pode morrer Hoje já faz mais de um ano que meu desengano já é bem maior Sinto muita saudade Meu coração chora de dor Volte, minha querida Dou minha vida só pra você Choro, choro o ano inteiro, pelo amor primeiro, não pode morrer Hoje já faz mais de um ano que meu desengano já é bem maior Choro, choro o ano inteiro, pelo amor primeiro, não pode morrer Hoje já faz mais de um ano que meu desengano já é bem maior Valeu!